Oi pessoas lindas tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma caixinha de assinatura que eu tenho gostado muito de receber que é a Magic Box. Essa caixinha é uma assinatura aqui de Curitiba, se eu não me engano é 60 reais a assinatura mensal, mas eu deixo a informação no vídeo ou aqui embaixo. Essa caixinha é para quem gosta de ter uma conexão maior com pedras, incensos, coisas espirituais, não é de nenhuma religião, nem nada do gênero, são coisas naturais, então banho de ervas, coisas assim. Então hoje eu vou mostrar para vocês essa caixinha aqui que foi a minha quarta caixinha, né, minha quarta caixinha, que é a Magic Box de virada de ano. Então ela vem assim com um laço, tá vendo? Eu vou abrir e mostrando aqui para vocês. Então ela vem escrito aqui Magic Box e aqui tá meus desejos. Magic Box, felicidade, saúde, paz, amor, prosperidade, by Carpaio, acho que fala. Quem quiser depois eu vou deixar, mas esse é o nome também no Instagram, tá? Então abrindo a caixinha, a primeira coisa que a gente vê nela, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui, é o que vem nela. Então vem uma tagzinha, Feliz Ano Novo, né, desejo da marca, e aí vem escrito tudo o que vem na caixinha. E como fazer, ela é bem artesanal, que eu acho legal, que traz também toda essa coisa do manual, do natural, né. Ela vem assim, ela vem assim, e aí rechadinha, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Ah, antes de eu mostrar, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui para mim, se inscreve aqui no canal, me ajuda a realizar esse sonho, e se tiver alguma dica, alguma coisa e quiser ver mais sobre as caixinhas, é só deixar nos comentários, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é um card de ritual de ano novo, e um banho, um banho de limpeza. Aqui não diz exatamente data, mas eu suponho que é aqui, ó, de 5. Que é para ser feito... Ah, ela dá algumas sugestões de datas. Então, dia 19 até o dia 25, que é para aproveitar a energia da lua minguante. Do dia 26, para aproveitar a lua nova, e do dia 17 ao dia 23, para aproveitar a lua minguante. Então, você pode fazer quando você tiver disponibilidade. E aí, aqui, ensina quais são as propriedades desse banho e como fazer. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem cravo, sal grosso, e eu acho que é louro ou árvore? Não, tá dizendo, mas aí ensina direitinho como fazer o banho. A segunda coisa que eu vejo é o livro de conhecimento, que já vem nos outros também. E aí, o legal é que aqui ela ensina como você juntar todos em um livrinho só. E ficam todas as informações num único livro. Ah, vem um ritual de amor. Hum, que legal, ó, para quem quer amor no ano novo. E aqui vem um óleo essencial. Porque eu tô focando, meninas. Hum, veio um de proteção. E aí, veio um cristal, uma turmalina negra. Ó, vem um cristalzinho. O outro ritual que veio, não... Ah, esses são os cristais. Aí, vem aqui algumas pedras. Que já vieram, esse é o quartzo rosa, o cristal. O citrino. Esse aqui, eu não sei qual que é, essas outras duas. Mas sempre vem alguma pedra. Se vocês quiserem, eu mostro aqui pra vocês. Aí, vieram algumas velas. Ah, e aí diz o significado da cor de cada vela, né? Então, a branca é pro ritual de limpeza, do mapa dos sonhos. A azul é de proteção. A verde é pro ritual de saúde. A rosa é pro ritual de amor. E a laranja é pro ritual de prosperidade. Aí, você escolhe. E se quiser fazer os três, também tá valendo, que nem ela tá precisando. E aí, vem também como fazer o ritual da saúde. E aí, no ritual da saúde, vieram algumas pedrinhas com alecrim e cravo. Que eu acredito que seja pra colocar nesse vidrinho aqui, com uma essência. E vem tudo explicadinho, como você fazer. Mais algumas coisas aqui. Essa veio bem rechada. É, o ritual da prosperidade. O que será que vem aqui dentro? Tô curiosa. Diz que só falta uma moeda. Mas vem já tudo. E aí, diz também a indicação de quando eu fazer. Ah, aqui, ó. Vem o saquinho amarelo. Que é pra prosperidade. Dentro do saquinho tem uma turmalina negra. E cristais de citrino, olho de tigre e pirita. Que é a matria de sorte, né? De prosperidade. Eu acho. E a moeda dourada. E aí, diz também como fazer esse amuleto. Aqui tem as orações. Mapa dos sonhos. Pra poder fazer. Tudo explicadinho. A arte dela é bem bonita. Assim, bem... Quem gosta, assim, de cultura rica. De bicharia. Essas coisas assim, vai gostar. E aqui vieram os incensos pra fazer os rituais. Então, ó. Pra quem quiser saber. O incenso de arruda é pro ritual de limpeza. O incenso de sândalo ajuda no mapa dos sonhos. O incenso de alecrim pro ritual da saúde. O incenso de ylang-ylang é pro ritual de amor. E o incenso de canela pro ritual da prosperidade. E o de cravo pra proteção. E essa foi a caixinha de ano novo. Finalizada. Eu gosto muito dessa... Assim, eu costumo falar, né? Que eu não desacredito de nada. Tipo, tudo que vier pro bem e que fizer bem pra gente. A gente tenta. Eu faço. Então, eu gosto desse tipo de coisa. E aí, se você quiser conhecer mais da caixinha, pode deixar perguntas aqui embaixo. E quiser ver as outras também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aqui. Se inscreve no canal pra me ajudar. Um beijo. E até o próximo. E aí, se inscreve no canal.